E o técnico Abel Ferreira, após o empate do Palmeiras com o Internacional, defendeu o Tite. Perseguição com o Flamengo e Caixa Econômica Federal tenta anular o leilão do terreno do gasômetro, onde o Flamengo vai construir o estádio próprio. Alerta ligado no departamento médico do Mengão, com Everton Cebolinha, Dela Cruz e Matias Vinha. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta segunda-feira, uma segunda-feira que começou movimentada no Flamengo, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante pro nosso trabalho também, muito importante pro nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante também em nosso crescimento. Tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o alerta ligado no Flamengo, principalmente no que diz respeito ao departamento médico. Isso porque o Matias Vinha, após o jogo contra o São Paulo, ele se queixou de dor na coxa esquerda. Iniciou tratamento ainda no banco de reservas, né? O Ayrton Lucas chegou a entrar no jogo e ele colocou ali aquela bolsa de gelo pra tentar ali amenizar essas dores. Além do Matias Vinha, existe também uma preocupação com o Nicolas Dela Cruz e com o Everton Cebolinha. O Nicolas Dela Cruz tomou uma pancada no joelho no jogo de ida contra o Palmeiras no Maracanã, se queixou de dor, ficou fora do jogo contra o São Paulo e o Everton Cebolinha saiu ainda no primeiro tempo, se queixando também de dores. Desses três, eu acredito que o Everton Cebolinha seja o único que não se recupere, que não esteja 100% até a próxima quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras no jogo da volta no Allianz Parque. Mas existe uma preocupação muito grande no departamento médico do Flamengo, isso porque o Flamengo já passa da metade da temporada e vai fazer um jogo importantíssimo num gramado sintético. Existe sempre aquela preocupação por se jogar num gramado sintético, toda aquela questão que envolve um jogo em grama sintética que a gente já sabe. Esperar pra ver o que vai acontecer, mas ontem o técnico Abel Ferreira, inclusive após um empate contra o Internacional, fez questão de defender o Tite. Ele disse, o Tite falou uma expressão muito boa, eu não faço gestão, eu cuido dos jogadores. Adorei essa expressão e é isso que temos que fazer. O Abel tava falando sobre aquela questão que o Tite falou, olha, eu não tô aqui poupando o jogador, eu tô cuidando do jogador, porque às vezes a imprensa, os torcedores, não ficam sabendo o que tá acontecendo, às vezes o jogador tá a ponto de lesionar, se jogar ele vai lesionar e aí a gente tira o jogador do jogo e às vezes o torcedor que não entende, o jornalista e até a gente mesmo que faz conteúdo aqui na internet não entende e aí critica e aí fala, mas dentro do departamento de futebol, dentro da comissão técnica é que sabe o que tá acontecendo. Então, ontem, o Palmeiras empatou com o Internacional, o técnico Abel Ferreira, ele foi com um time misto pra esse jogo, não colocou todos os titulares e aí ele falou justamente sobre isso, sobre a saúde dos jogadores, sobre o número exagerado de lesões e defendeu o Tite na maneira que o Tite vem gerindo o Flamengo. Óbvio que, nesse caso, o técnico defende técnico. E ontem ainda tinha muita gente criticando a questão do jogo contra o São Paulo. Eu até falei ontem no vídeo da tarde e eu volto a dizer hoje, gente, vamos apoiar o Flamengo. Tudo que a imprensa, tudo que os antes, tudo que a galera de fora quer agora é colocar uma crise dentro do Flamengo. O Flamengo tá numa fase da temporada importantíssima. Tem um jogo importante contra o Palmeiras, já ganhamos o primeiro jogo de 2x0, demos um passo importante pra classificação. É claro que não tem nada resolvido, é claro que não tem nada certo. A gente tem que correr, a gente tem que ir atrás, a gente tem que jogar no Allianz Parque na próxima quarta-feira. Vamos pra esse jogo com muito pé no chão, mas a gente deu um passo importante. E tudo que querem fazer nesse momento é colocar uma crise no Flamengo. Óbvio, uma derrota contra o São Paulo, chato, amargo. Uma derrota contra o São Paulo é de encher o saco, é de deixar a gente bolado como nós estamos. Mas o time precisa do nosso apoio. quarta-feira é outro jogo, quarta-feira é outro campeonato, quarta-feira é outro time que vai a campo e a gente tem que torcer pra que dê certo. A gente tem que torcer pro Flamengo ganhar, pro Flamengo se classificar. O Flamengo é o segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro, tá a três pontos do líder que é o Botafogo. Então, assim, tem um jogo a menos, a gente tem um confronto direto com o Botafogo daqui a duas semanas, né, no outro final de semana. Então, assim, tem uma série de coisas, uma série de coisas a ser falado e a ser explicado nesse contexto. Vamos apoiar o Flamengo. O Flamengo precisa do nosso apoio? Então vamos apoiar o Flamengo, porque é isso que a gente tem que fazer nesse momento como torcedor. Porque pra perseguir o Flamengo, já tem uma série de gente, já acontece uma série de coisas pra atrapalhar. A exemplo disso aqui, a Caixa Econômica Federal entrou com uma pedição na Justiça pedindo a anulação do leilão do terreno do gasômetro vencido pelo Flamengo. O Banco Federal está alegando que houve desvio na finalidade de desapropriação com o objetivo de beneficiar ao Flamengo. Outro ponto que incomodou foi o fato de políticos aparecerem celebrando vestindo o manto rubro-negro. Ou seja, a Caixa juntou todos os fatores e entrou com uma petição na Justiça pedindo pra que seja anulado o leilão do terreno do gasômetro. E a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia que a Caixa Econômica Federal iria fazer de tudo pra poder atrapalhar o Flamengo. A gente já sabia que a Caixa Econômica Federal iria agir e trabalhar de todas as formas pra poder atrapalhar o Flamengo. atrapalhar o leilão, atrapalhar que o Flamengo conquistasse esse terreno. É óbvio, foi uma petição. Cabe à Justiça acatar ou não essa petição. Cabe à Justiça atender ou não esse pedido, anular ou não o leilão. O Flamengo, obviamente, fica atento. O Flamengo, obviamente, fica muito ligado. E a cada passo, a cada coisa que vai acontecendo, o Flamengo vai se comportando diante de cada uma das situações. Essa é a grande realidade. Esperar pra ver o que vai acontecer quanto a isso. O Flamengo se reapresenta hoje, 3 horas da tarde, visando o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Treina hoje, treina amanhã. Viaja aqui pra São Paulo. Amanhã a gente ainda tá em São Paulo. Eu não voltei pro Rio de Janeiro. Voltaria ou no sábado de madrugada pro Rio, ou eu voltaria no domingo de manhã. Chegaria domingo à tarde pra voltar aqui pra São Paulo já amanhã de manhã. Então eu preferi permanecer aqui em São Paulo. Hoje à tarde aqui também tem algumas reuniões importantes. Algumas coisas pra serem resolvidas aqui na capital paulista. E ó, deixa eu falar com você sobre a Urubus, que é a melhor agência de turismo do Brasil, porque ela só atende ao torcedor rubro-negro. O Flamengo tá aí, prestes a se classificar pra uma quarta de final de Copa do Brasil. Vai ter o jogo contra o Bolívar na semana que vem, na Libertadores. Então você que é de fora do Rio e quer ir pro Rio assistir algum jogo do Mengão, ou do Campeonato Brasileiro, ou de Libertadores, ou de Copa do Brasil, chama eles no zap. 21-996-8181-19. Vou repetir. 21-996-8181-19. Você chama lá, fala que viu aqui no Flazueiro, e vai ter um atendimento todo especial. Hoje ainda tem um jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é Cruzeiro e Fortaleza. O jogo vai ser lá no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Nesse momento o Cruzeiro é o 5º colocado, com 35 pontos. Caso ganhe do Fortaleza, vai pro 3º colocado, com 38 pontos. O Botafogo é o líder com 43, o Flamengo é o 2º com 40, o Palmeiras é o 3º com 37, Fortaleza é o 4º com 36. E se o Fortaleza ganhar, o Fortaleza vai a 39, também vai pra 3ª colocação. São Paulo é o 5º com 35, Bahia é o... São Paulo é o 6º, desculpa, com 35. Bahia é o 7º com 32, Atlético Paranaense é o 8º com 28, Atlético Mineiro é o 9º, também com 28 pontos, Bragantino é o 10º com 26 pontos, Vasco, 11º com 24 pontos, empatou com Bragantino em 2x2, São Januário, no último sábado. Criciúma, 12º com 24, Juventude, 13º com 22, Grêmio, que saiu da zona de rebaixamento, é o 14º com 21, Vitória é o 15º com 21, Internacional de Porto Alegre é o 16º, também com 21. Aí vem a zona de rebaixamento, Fluminense é o 17º com 20, Corinthians é o 18º, também com 20, Cuiabá é o 19º com 17, Atlético Goianiense é o último colocado, com 12 pontos, essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, praticamente após a 21ª rodada do Brasileirão. Galera, eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha o vídeo com mais gente, traga mais rubro-negros aqui pro canal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, e é nóis, valeu!